Eu tô indignado, desculpa, eu não vou ficar hoje no programa não, eu quero que o Tite vai pra... Não, calma! Não, vou me retirar, porque não é possível, cara. Eu quero virar amiga do Neto, não é possível, isso é uma falta de reação dos brasileiros. Ele deu as costas pra gente, entendeu? O povo gastando trezentos e pouco pra comprar uma blusa, pra todo mundo vibrar a favor do Brasil, e ele veio me fazer uma palhaçada dessa, cara. Olha, ele tirou o militão, o militão tava arrasando ali, tirou o militão, deu mole, a Croácia foi lá, fez gol, ele toda hora tava defendendo, tô errada. Eu não entendo de futebol, mas quem viu o jogo, viu que o negócio tava...